Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, bom dia a todos, domingão, um final de semana abençoado para todo mundo, com muita paz, saúde e prosperidade. Vamos trazer algo importante, algo que foi dito lá no blog do Lauro Jardim, blogueiro, jornalista da Rede Globo. Ele é um cara muito influente e fala muitas coisas que realmente depois acontecem e a gente vai reproduzir o que ele falou. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar seu like, não deixe de participar. Vamos lá, vamos falar sobre o que ele disse. Ele disse que o XP, que é a empresa que cuida da venda do Botafogo e também do Cruzeiro, já tem uma data para passar esse projeto para a sua gente. Vender o Botafogo. Vender o Botafogo às vezes soa de uma maneira ruim, né? Tipo assim, vai vender o clube e tal, vai querer mudar a estrela, vai querer mudar o vinho, como o Sidorff já sugeriu lá no passado. Mas não, é que você vai dar todo o seu domínio, vai passar todo o seu domínio para esses investidores. Cara, e se você parar para pensar, é a única maneira. O jeito que o Botafogo anda, do jeito que o Botafogo está, é a única maneira que a gente tem que ter um time competitivo e um time forte. Pode não ganhar, você vê aí vários times com folha 30 milhões, 15 milhões, 20 milhões e não ganha. Mas a gente vai ter um time competitivo e vai ter um time que vai fazer o torcedor sair de casa, ir no estádio, aumentar o número de sócios do torcedor. O torcedor sentir que esse título de expressão que a gente tanto deseja há tanto tempo está próximo. Então, ele revelou que daqui a um mês, essa venda irá acontecer do Cruzeiro e Botafogo. O que me deixa importante, o que me deixa feliz, é essa situação relacionada a você ter cuidado de dois clubes, Cruzeiro e Botafogo, e não priorizar os clubes. Tipo assim, você tem que tratar de uma maneira igual. Se você tem 10 investidores, 5 para cada. Se você tem 9, aí você pode até priorizar quem fechou com você primeiro e quem está com o processo mais avançado ainda. Vai dar 5 para um e 4 para outro. Mas você tem que trabalhar os dois de maneira. Não dá para você pegar 10 investidores, jogar esses 10 investidores no Cruzeiro, Cruzeiro vai virar a potência e depois a gente vê o Botafogo. Não, tem que tratar os dois iguais. E se realmente tiver isso acontecendo, a gente vai vir aqui e vai elogiar. Então, é isso. Muito obrigado por tudo que vocês vêm vazando pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. A gente falta bem pouco agora para a gente chegar. Falta menos de 75 inscritos para a gente chegar à barreira de 34 mil. Então, se você puder, se inscreva no canal, deixe seu like, participa. Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Então, um ótimo domingo. Se tiver alguma novidade no mercado da bola, a gente corre e informa para vocês. Porque a prioridade é sempre deixar vocês bem informados de tudo o que acontece no noticiário Alvinegro. E deixar vocês por dentro de tudo o que acontece no mercado da bola. Que, por enquanto, no Botafogo não está agitado. Então, é isso. Muito obrigado. Deixe seu like, participa. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. E deixe seu like e se inscreva no canal. Fui. Abraço.